Controlar o zoom a partir do aplicativo Isso é bizarro Zoom de lente, não zoom digital não Zoom ótico Vai solos câmeras aí, senhoras e senhora Moçoele, moçoele Sejam bem-vindos ao meu novo espaço Tô me encaminhando pra uma coisa mais musical Tanto que a acústica já tá muito boa aqui dentro Botei milhões de placas acústicas Eu mesmo que construí E eu tava querendo ir pra isso na parte visual Chegar nessa estrutura que eu tô hoje de câmera Com o iPad ou com o celular Eu consegui monitorar sem precisar de transmissor Sem precisar ficar carregando o NP Carrego o iPad, consigo dar hack Dá pra fazer muita coisa Se eu abrir o menu aqui Agora que eu tô gravando Ele bloqueia algumas coisas Mas eu tenho como controlar A taxa de quadros, configuração Se eu quero exibir o loot ou não Selecionar o tipo de loot Tem várias coisas que eu posso fazer nele Como também só botar em tela cheia aqui Só monitorar o vídeo sem ter todas as configurações Ou informações aqui na tela Um problema é que eu não consigo saber Se eu tô gravando ou não nessa função Se eu tirar eu consigo ver aqui O hackzinho rolando O timing Quanto tempo que eu já tô gravando Quanto tempo eu tenho pra gravar lá em cima Nos dois cartões Na última configuração tem como eu habilitar A telinha vermelha em volta da tela Mas, de novo, ela funciona, né? Assim, você consegue ver aqui Tá vermelho ali enquanto tá gravando Só que se você colocar em modo de visualização Ele não fica Que é um ponto negativo Eu gostaria que ficasse vermelhinho aqui na volta Pra saber que tá gravando Uma função incrível Eu posso simplesmente tocar lá atrás Ele manda o foco pra lá Eu toco em mim Ele manda o foco pra mim Isso é uma coisa notável Que não dá pra fazer em qualquer monitor Esse é um recurso que eu utilizo bastante Quando eu tô fazendo alguma gravação de produto Alguma coisa Eu tô aqui com o iPad Eu consigo tocar exatamente onde eu quero Sem precisar ir lá na câmera E tá, às vezes, num zine tal Onde não alcanço Se eu preciso tocar lá Ou fazer o foco Eu venho aqui Toco Faço meu foco Volto Tá tudo certo Tudo lindo Então também é um recurso muito bom Aqui em tela eu consigo regular Shutter Iris Ver aqui a medição Que tá na minha tela ali Quando eu não tô gravando Eu consigo tocar aqui Nesse Fzinho da câmera Que escolheu o tipo de gravação que eu quero Se eu quero ir pro modo de foto Se eu quero ir pro modo de vídeo Se eu quiser mudar o tipo de operação da câmera Eu consigo mudar através Daquele botãozinho ali em cima Um recurso bacana que eu gosto de utilizar também É controlar os kelvins a partir Do que eu tô enxergando Posso fazer um vídeo específico Sobre temperatura Sobre como que eu regulo a minha temperatura Meu balanço de branco Mas aqui se eu quiser regular, ó Consigo ir baixando, ó A minha luz tá em 5600 Lá também eu coloquei 5600 Pra deixar uma cor branca Geralmente eu deixo lá quente Aqui frio Mas hoje eu quis deixar tudo meio que Na mesma temperatura Aproveitar que ali eu botei um ledzinho da After Consigo controlar pelo celular lá Qualquer cor Ó Tô descendo aqui Tô em 2500 agora Mantendo a minha luz ali Em 5600 Se eu subir aqui 3700 4000 5000 1600 Se eu jogar lá pra 9000 9900 Que é pelo menos o que eu consigo controlar Aqui no aplicativo, tá? Fora os outros presets ali Que tem pra colocar Que é o do sol Da sombra Nuvem Quando tiver nublado Luz incandescente Alguns perfis pré-prontos Então Tem muito recurso aqui Tem muita coisa que eu posso fazer Controlando aqui no aplicativo Sem precisar botar a mão na câmera também Se tiver num ambiente Onde meu diretor de fotografia Tá regulando live Eu posso já ir monitorando a câmera aqui Às vezes eu tô com a minha luz em 5600 Mas eu deixo a câmera em 5100 Pra ter um leve tonzinho azulado Fica legal Quer ver? Eu gosto de deixar um pouquinho assim também Que traz um lookzinho Se eu botar o letterbox Fica uma vibe mais filme Gosto também dessa estética As regras estão aí Para serem quebradas Com o conceito de segurança E pra quem utiliza lentes Que tem esse tipo de zoom Aqui Você consegue também controlar A partir do aplicativo Eu vou trocar de lente Pra vocês verem como é que funciona Ó Vocês já conseguem ver Que o enquadramento muda Tá um pouquinho mais de zoom E ó O que eu consigo fazer? Consigo dar zoom Através do aplicativo E isso é uma coisa muito bacana Pra poder criar uma tensão Falando com você Tanto que eu posso E voltando também Meu zoom 100% De lente Deixa eu ir até o máximo dela Pra vocês verem Agora eu tô em 105 Olha isso E aí pra voltar É só eu vir aqui E tocar aqui ó No Wzinho E aí ela vai voltando Ó Isso pra mim é bem doido Controlar o zoom A partir do aplicativo Isso é bizarro Isso é bizarro O zoom de lente Zoom de lente Não zoom digital não Zoom de lente Zoom ótico E aqui dentro do aplicativo Você consegue controlar Que tipo de zoom Você quer aplicar Dentro do seu aplicativo Tá Porque mesmo tendo A16 Eu consigo colocar aqui Zoom digital E dar um zoom Só digital Nessa lente Perco um pouco De qualidade De nitidez Mas é uma possibilidade Mas aí tem que ser Aqui na câmera Tipo esse zoom Que eu tô dando agora Que é digital Mas eu consigo na câmera Quando eu tô com a 16 Na fx30 Ela não aplica aqui A função De eu conseguir dar o zoom Ela habilita Quando eu tô com a 18-105 Porque essa lente Tem o zoom Aqui no joystick Ali da lente Mas utilizando a câmera Eu consigo dar o zoom Aqui digital Utilizando a 16 É um zoomzinho bacaninha Caso tu queira Dar algum detalhe Alguma coisinha Que ele leve ajuste Sem ter que mexer Toda a estrutura da câmera Mas tu acaba perdendo ali Qualidade de imagem Então pensa aí Se vale a pena Mexer a câmera Ou dar um leve Crop digital Na sua imagem Quem viu alguns vídeos passados Viu que a minha câmera Era toda cheia de coisa Tinha o monitor Tinha o transmissor Da Roliland Tinha vários recursos ali Que eu conseguia fazer Mandava o sinal Pro iPad Ou pra outro monitor Só que eu não tinha O controle da câmera Pela imagem que chegava No meu monitor Eu só conseguia Visualizar a imagem Como se fosse Realmente um monitor De preview Eu posso ter essa solução Aqui Mas também ter a solução Do transmissor sem fio Da Roliland Pra mandar Pra um outro monitor Ou mandar Pra celulares Pra deixar na mão Do cliente Deixar na mão Do diretor de fotografia Que inclusive Chegou Este humuzinho aqui Que é o Firo S Olha que bonito O bicho é bonito Olha isso Olha como é que A Roliland Tá fazendo Um ótimo trabalho Na Roliland Tá parecendo a Apple Olha isso Olha que bichinho lindo Olha que bichinho lindo Esse monitor Ele não descarta O uso Desse carinha aqui Que você consegue Mandar da câmera O sinal de vídeo Pra um monitor Ou pra quatro celulares Ao mesmo tempo Mas sobre o delay Até tem uma configuração Aqui dentro do aplicativo Que você consegue Controlar a velocidade Tipo Da tela Aqui eu tô numa configuração Onde eu tô priorizando Mais a qualidade Da imagem Que eu tô enxergando Aqui no meu preview Do que A taxa de velocidade Dos quadros Mas tem como eu priorizar Isso também Então ele quase fica Em real time Ele dá tipo Um motion blur Ali pra trocar Vocês conseguem ver É quase Não que ainda fique Perfeito Mas fica mais parecido Com o Roliland Prefiro deixar aqui Na qualidade de imagem Onde eu consigo Ter uma visão Bonita Do que eu tô enxergando De nitidez E isso Pro meu gosto É melhor Do que eu ficar Vendo ali Se tá mais próximo Da velocidade Certa ou não Se tiver em PP Off Em outros perfis Eu consigo habilitar Loots Que é um loot A partir do que a câmera Tá entregando O que tem dentro da câmera Não é o que tá No monitor Aqueles loots Que ele aplica Em cima Da imagem Que tá chegando Via transmissão É um loot Mais fiel Ter ali um parâmetro Do que eu tô enxergando Real Que eu vou ver No arquivo depois Não tem waveform Não tem histograma Não tem false color Talvez em algumas Atualizações futuras Isso se aplica Até na linha Cinema Line Da câmera Que por mim Já tinha que ter Dentro da câmera Nativo esse recurso Mas ainda não tem Aqui na Blackmagic Tem É um ponto positivo Pra Blackmagic Esse aplicativo aqui Meio que acho que tem Dentro de algumas câmeras Da Sony E aí Eu só fui lá E baixei ele Peguei o QR Code Ali Botei aqui Abriu Tem gente que fala Que abre algumas câmeras Tem gente que fala Que não abre em outras câmeras Tem soluções Eu vi alguns vídeos Até você deixar linkado Aqui algum vídeo Lá ele mostra Como conectar Como Nas câmeras que não tem O aplicativo Ele ensina a instalar Ele é bem completo Eu vou deixar Essa parte técnica Pra ele Vão lá Dar view pra ele Dar um like Lá no canal dele também Pode falar lá nos comentários Que você foi pelo meu vídeo E lá ele mostra Como instalar Como conectar Eu queria explicar pra vocês Mais o porquê E como que eu uso Operar toda a minha câmera Através desse aplicativo aqui Pra quem tá querendo Uma coisa prática Uma coisa rápida ali A Sony me entregou isso E esse aplicativo Acho que é o melhor Acessório pra ela Sem dúvidas Fora que ele é De graça Se tiver outros aplicativos Aí no mercado Que você utiliza Quiser deixar aqui nos comentários Pra gente conhecer Pra galera conhecer também Super vale você colocar aqui embaixo Eu sei que tem o monitor control Que é uma variação Desse aplicativo aqui Dessa versão que eu utilizo Que é o mobile Tem um monitor plus Que até o Lucas do Casal Rec Fez Um review lá no canal Dedicado a esse aplicativo Às vezes eu utilizo o monitor plus também Mas por gosto pessoal Eu prefiro Imagen Ed Mobile Pra indicar pra vocês Acho que seria mais bacana Ele é 100% free Conecta rápido Não perca o sinal E tem aquela funçãozinha ali De controlar o zoom Que pra mim aquilo ali É o puro suco da praticidade Uma outra pergunta Que rolou lá É se eu consigo Ver os vídeos Que foram gravados E as fotos Que foram tiradas E baixar ela Pro dispositivo Sim Tem como Quando você inicia o aplicativo Tem como você pegar E baixar as fotos Pro seu dispositivo Assistir ela Selecionar todas as que você quer Ir lá E fazer um download Pra dentro do seu dispositivo No qual está conectado a câmera Então realmente É um aplicativo bem completo Pra ter com Coringa Nas minhas produções E diferente de um monitor Olha o tamanho da tela Que eu tenho aqui Se eu tiver um iPad maior Eu tenho uma tela maior Um outro benefício É que ele é extremamente Mais leve Que andar com monitor Com bateria Ficar me preocupando Em trocar a bateria Porque o iPad Ele dura bastante Se tu quiser fazer outra coisa Aí no teu bloco de notas E alguma coisa ali Ver o teu roteiro Depois tu volta pra cá Tu consegue fazer tudo isso Com um único dispositivo na mão Sem precisar ficar andando Por aí Com um iPad Mais um monitor Mais outras coisas Óbvio Isso aqui Não descarta A função do monitor Eu tô falando Pra uma realidade Onde eu consigo Ter o controle E eu entendo O delay Entendo as limitações Desse dispositivo Não colocar isso daqui Num projeto Extremamente grande Até porque Em uma certa distância Ele já perde sinal Diferente do transmissor Da Roliland Que vai até Quase 500 metros Então Isso aqui tem sim As suas limitações Pra uso Assim casual Funciona Pra alguns usos profissionais Também funciona Pra uso extremamente profissional Eu pensaria ali Talvez pra um pre-light Pra fazer alguns ajustes Num ambiente controlado Não na linha de frente Não no meio De um rack Importante Que as vezes Tu pode parar o rack Aqui sem querer Entenda bem É uma coisa que Me auxilia bastante Me ajuda Tá comigo aqui Tanto no celular Quanto no iPad Gosto bastante Sempre usei com a Sony Cheio válido Trazer pra vocês A minha visão A minha perspectiva A partir desse app Qualquer dúvida Deixa nos comentários Tentei responder nesse vídeo As maioria das perguntas Que eu recebi lá no Instagram Sobre esse aplicativo Estão os outros vídeos aqui Que eu falo sobre a FX30 Tem vídeo montando ela Tem o porquê que eu peguei ela Contando a história também Pra você que está no mundo Sony Esses dois vídeos aqui Vão te agradar Como sempre Vai somos câmera Tchau 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 Tchau